Bom dia, olá amigos, vamos para a minha humdia, com a Deus os acompanha, estamos juntos, vamos campeão Sosa Janina. Buenos dias, estamos aqui no paro fechado, a caca já está aqui a trabalhar, vamos começar. Oh, Bernardo fez 450.7 na peg 5 em Milorú, oh, seu tempo is 1,8 na sua segunda, passagem ports to angry das dojirias, Bernardo. Obrigado.